Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu preparo aquele pãozinho de churrasco muito prático, bem rápido, fica uma delícia e assim não precisa só comer ele no churrasco pode fazer também para um lanche da tarde, fica maravilhoso e eu vou estar passando tudo aí para vocês a gente vai precisar de milho, creme de cebola, maionese e os pães o creme de cebola, o milho e a maionese olha, mistura tudo vou passar em todos os pães, ó, e vou colocar na churrasqueira e a gente pode estar colocando também, gente, no forno que fica uma delícia também gente, está aqui o pãozinho que eu faço no churrasco ele é feito com creme de cebola, olha que delícia, gente e se vocês quiserem, gente, vocês podem estar colocando as passas que fica uma delícia, vocês fazem aí que vocês vão adorar e um grande beijo aí e fica com Deus e aí Obrigado.